em primeira mão o clipe de Caíque Gomes ao lado de Viviane Araújo Ele tem dezesseis anos, nasceu em São Paulo e representa a grande promessa do forró. O TV Fuxico mostra em primeira mão o clipe da música Tum Tata, onde Caíque Gomes divide a cena com Viviane Araújo. A bordo de um shortinho curto e com muito molejo no rebolado, Viviane Araújo rouba a cena no videoclipe, revelando seus encantos num ambiente divertido, cheio de cores. Afiada na coreografia, ela foi escolhida como a musa da canção pelo próprio cantor. Desde muito pequeno, Caíque é fascinado pela música e com apenas seis aninhos, aprendeu a tocar teclado. A música Tum Tata ficou conhecida depois de ser gravada pela banda Chiclete com Banana e agora ganha uma versão na voz do próprio autor. Gravado em um parque de diversões em Vinhedo, interior de São Paulo, o clipe mostra o cantor se divertindo nos brinquedos ao lado da atriz. A produção é caprichada e contou até com tomadas aéreas, onde o jovem artista canta a bordo de um helicóptero. Olha eu aqui, DJ Alvita o som, pra galera sacudir. Recentemente, Viviane foi eleita a melhor rainha de bateria de toda a história do Salgueiro. Há três anos, à frente dos ritmistas da escola carioca, a gata comemorou o título mostrando muito gingado e samba no pé. Curta agora um trechinho do videoclipe e acompanhe a trajetória desse garoto, pois ele ainda vai dar muito o que falar. Tudadá, tududarará, o barulho do meu som faz todo mundo virar. Tudadá, tududarará, o meu som não para entrar, ninguém fala de dançar. Tudadá, tududá, 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 tudá, tududá, tudá, 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 tudá